Por falar em rua, vamos com os noticiários, as informações do setor policial com o repórter Alfredo Neto, porque mais uma vez, já começa o dia com essa triste notícia. Veja só, os policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher prenderam um homem por violência doméstica. Agora, o que ele cometeu? Ele atirou uma pedra contra a esposa. Que barbaridade. Bom dia, Alfredo, novamente. Conta pra gente esse caso. Olá, bom dia, Israel. Era final da manhã de ontem, quando o delegado doutor Matheus Palma e os investigadores da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foram chamados para comparecer na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde uma mulher estaria sendo atendida após levar uma pedrada na cabeça. Por volta de seis da manhã, a mulher teria discutido com o marido e levado uma pedrada na cabeça ali na rodoviária de Tras Lagoas. A polícia militar fez o atendimento, levou a mulher para a UPA, o homem teria fugido e o caso teria sido registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Após a distribuição dos boletins de ocorrência, o delegado da DEAN pegou o boletim em mão e foi fazer o atendimento, foi até a UPA, aonde a vítima estava, e após ela receber os atendimentos médicos, ela recebeu alta e foi até a delegacia, junto com o delegado, aonde prestou esclarecimentos. Após o policial, o delegado, levantar a ficha corrida do cidadão e perceber que ele tinha dois homicídios nas costas, um praticado em 2007 e outro em 2011, foi expedido um mandato contra o mesmo, aonde ele foi localizado na empresa que trabalha na rua Urias Ribeiro. Lá, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a cela da DEPAC, aonde ele ficou preso. Foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e perseguição. Bom, como o crime não é fiançável, o mesmo vai responder, vai acompanhar ao processo em regime fechado, até que ganhe um benefício da justiça para responder em liberdade. Mas até lá, vai ficar no presídio de segurança média. Já está no presídio após a transferência ser aceita pela justiça de Três Lagoas e o mesmo passar pela audiência de custódia e ser levado. A vítima passou por exames de corpo de delito para comprovar as lesões praticadas devido a esta agressão praticada por conta da violência doméstica e o mesmo já segue preso. E a esperança da vítima é que ganhe paz, que agora, com medida protetiva de urgência expedida pela justiça, já que ela teme sofrer aí contra a vida por conta desse homem ser extremamente violento. É, meu amigo Alfredo, extremamente violento são as características dessas pessoas que abusam e cometem um crime contra a mulher, a violência doméstica. E daqui a pouco, inclusive, eu quero convidar você que está me acompanhando aqui pela TVCHD, pela Cultura FM ou pelas plataformas digitais, para a gente conhecer um pouco mais sobre a Casa da Mulher, o Instituto Ação Social, Amor e Atitude, que é uma ONG que ajuda essas mulheres vítimas de violência doméstica a buscarem ter qualificação e o emprego. Obrigado, Alfredo. Seis horas e quarenta e um minutos.